A migração tem que ter um controle, é inadmissível que a pessoa chegar no Brasil sem ter os documentos mínimos necessários ou também o responsável pela Polícia Federal, ou checar os documentos. Ver que o cidadão também está sofrendo qualquer tipo de investigação por qualquer um dos crimes praticados. A lei diz que você é obrigado a dizer por que você está negando a entrada dele. Olha, se toda a operação está correndo em sigilo, como é que você vai informar um cidadão que está entrando daquilo que ele está sendo, pelo menos, levantado em relação à prática dele? Então, é um ponto. O segundo ponto é que nós não podemos legislar sobre outros países. Nós podemos legislar no Brasil. E a lei aqui propõe legislar nos países limítrofes. Então, nós podemos legislar sobre o trânsito do índio no Brasil. Mas nós não podemos legislar o trânsito do índio nos países vizinhos ou limítrofes do Brasil. Nós temos também uma interpretação. Ah, isso aí é um atendimento humanitário. Mas em que condições está sendo analisado esse atendimento humanitário? A permanência de qualquer um cidadão que entra no Brasil, vai assistir um jogo de futebol, depreda todo o estádio, comete crime. Esse cidadão vai ficar ainda no Brasil por 60 dias, podendo se explicar? Não pode ser deportado imediatamente? Não pode ser penalizado por aquilo que ele cometeu? Então, são vários os pontos que, indiscutivelmente, serão motivo de um debate amplo. E nós queremos esclarecer todos esses. Porque eu acho que o projeto está desatualizado. Esse é um projeto que existia naquela época, onde você tinha um convívio não com a prática do tráfico de drogas, com essa intensidade, e você também não tinha essa situação que hoje é uma realidade no mundo, que é o processo do terrorismo. Eu acho que o momento é outro. E as regras deverão ser muito mais rígidas no controle do que essa abertura que poderá levar o Brasil ou os brasileiros a muitos dissabores.